Pai, toma as nossas mentes cativas à Tua obediência. Pai, toma as nossas mentes cativas à Tua obediência. Renovar as nossas forças. Abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento. Para que possamos entender a Tua Palavra. E obedecê-la, Senhor. Renova a nossa alegria. Renovar a nossa alegria. A paz. Se alguém entrou triste, Senhor. Neste lugar. Que saia daqui cheio da Tua Palavra. Renovado. Restaurado. Restorado. Que o Teu Espírito Santo. Fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, nesta noite eu quero falar sobre economia. Mas eu quero falar sobre a economia do Reino de Deus. Atenção quem está em débito. O que eu quero dizer? Está mergulhado em dívidas. Você tem problemas financeiros. Você tem problemas financeiros. Estão mais do que os outros. Atenção aos que querem ficar ricos. Quem aqui quer ficar rico? Atenção aos que querem ficar ricos. Quem aqui quer ficar rico? Pode ser sincero. Não precisa ter medo, não. Não seja medo. É. Levanta a mão. Atenção aos que querem ficar ricos. A gente tem que saber o que quer. A primeira coisa para chegar no alvo é saber o que quer. A primeira coisa para chegar no alvo é saber o que quer. Preste atenção muito na mensagem hoje. Então, preste atenção para os que querem ser ricos. Essa palavra é para aqueles que querem ser ricos. Agora, quem está satisfeito com as suas finanças? Levanta a mão. Muito bem. Um, dois, três, quatro. Menos, né? Olha, essa palavra não vai ser a única. Mas ela é o começo. De algo que eu sei que Deus vai transformar na sua vida. Você crê nisso? Irmãos, eu não sou o pastor de pregar sobre prosperidade. Mas eu não sou o pastor de negar que existe prosperidade de Deus. Porque existe. Mas eu quero que você entenda os conceitos da prosperidade de Deus. Então, primeiro, eu quero que você leia comigo um versículo que é muito conhecido em Mateus 6. Então, primeiro, eu quero que você veja um versículo que é muito bem conhecido em Mateus 6. Vamos ler aqui do versículo 31 ao versículo 33. É um texto muito conhecido. É um versículo muito bem conhecido. Jovens que estão começando a vida agora. Se você aprender esses princípios e colocar em prática na sua vida, Sua vida já vai começar muito boa. Você crê? Amém? Tudo bem. Mateus 6, versículo 31. Presta atenção, eu vou ler, tá? Não andeis inquietos, pois inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Por que todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe, bem sabe, que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora com Nathan em inglês. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe a sua palavra ali nos nossos corações. Queridos, como eu vou falar de economia do reino, eu preciso explicar algumas coisas que vêm antes. A primeira coisa que nós precisamos é entender o reino de Deus. Talvez, eu já preguei várias vezes aqui na igreja sobre o reino de Deus. Mas nós precisamos entender o que é o reino. Mas não existe uma maneira de entender o reino. Se você não nascer de novo. Se você não nascer de novo. Isso foi o que Jesus ensinou para Nicodemus em João 3. Isso é o que Jesus ensinou a Nicodemus em João 3. Jesus disse assim, quem não nascer de novo. Jesus disse, quem não nascer de novo. Não pode o que? Ver o reino de Deus. Preste bem atenção nisso. Preste atenção nisso. O que Jesus estava dizendo? Que o reino de Deus é invisível aos olhos humanos. Em outras palavras também, o que Jesus estava dizendo? Que somente se você morrer, ou seja, para o mundo. E nascer dentro do conceito de Deus espiritualmente. E nascer dentro do conceito de Deus espiritualmente. É que você pode enxergar o reino de Deus. Existem muitas coisas dentro desse conceito. A primeira coisa que eu quero que você entenda dentro desse conceito. Depois desse que eu já falei. É que, de fato, é uma pergunta que eu quero fazer. Por que é necessário nascer de novo para ver o reino? Jesus explicou em certa ocasião, disse, o meu reino não é deste mundo. O que é que está por trás da palavra mundo? E nesses textos específicos, quando na palavra mundo. Deus, a origem da palavra é a palavra cosmos. A palavra cosmos não quer dizer a terra. A palavra cosmos não quer dizer o globo terrestre. Não são as casas. Mas é o sistema do mundo. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que Jesus está dizendo de fato? Jesus está dizendo que todos aqueles que viverem de acordo com o sistema deste mundo está condenado a perecer. E isso inclui as finanças. Quantos já sabiam disso? Levante sua mão. Literalmente. Entenderam isso? Olha, todos aqueles que viverem de acordo com o sistema deste mundo que está condenado a perecer são condenados a perecer. O que é o sistema deste mundo? Na área financeira, juros, não é verdade? Se você tem uma dívida de cartão de crédito e você paga somente o mínimo todo mês e você paga somente o mínimo todo mês o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você? Não vai pagar nunca. Você nunca vai pagar. Vai ficar enrolado. Você vai ficar sem crédito. O que mais? O que mais? Vai ficar sem crédito. Vai perder tudo que você tem. Você vai perder tudo que você tem porque o banco vai tomar tudo seu. porque o banco vai tomar tudo de você. Você vai perder a paz. Você vai perder a paz. Você vai perder tudo, não somente financeiramente ou materialmente. Você vai perder tudo, não só financeiramente ou materiamente. Mas você vai perder também a paz da sua alma. Você já ouviu falar de pessoas que se suicidaram porque perderam muito dinheiro na bolsa? Você já ouviu falar de pessoas que se suicidaram porque perderam muito dinheiro na bolsa? Ou seja, preste atenção. O que está acontecendo? Eles estão perecendo. Então, na economia do reino, nós vamos entender, nós vamos, a primeira coisa, enxergar o reino. E nós temos que, tem que acontecer algo para que nós sejamos cidadãos do reino. e depois, não sei se você lembra, mas eu já disse isso aqui. se você é imigrante dos Estados Unidos, se você é um estrangeiro e só tem um jeito de você ser natural dos Estados Unidos. ou ter nascido aqui, ou se naturalizar aqui, ou se naturalizar aqui. Mesmo que você se naturalize aqui, existe uma coisa que você nunca pode ser aqui, que é presidente dos Estados Unidos. Presidente dos Estados Unidos. Ok? Ou seja, agora, eu quero que você, por que eu estou dizendo isso? Para você entender o que eu estou explicando. Mesmo que você tenha vindo para cá, com 30 ou 40 anos de idade, se torne cidadão norte-americano, tem muitas coisas que você não sabe sobre esse país. Correto? Porque você teve outra formação. É por isso que Jesus, ele diz que se alguém quiser ver o reino de Deus, tem que acontecer o que? O que tem que acontecer? Tem que nascer de novo. Então, o que significa nascer de novo no conceito espiritual? O que significa ser nascido de novo no sentido espiritual? Isso não nos é ensinado com muita frequência. Isso não é ensinado frequentemente. É que quando você recebe Jesus, você tem que deixar sua velha vida completamente. Você tem que deixar sua velha vida completamente. E você tem que nascer dentro do reino. Você tem que aprender sobre o reino. Você tem que aprender a falar no reino. Você tem que aprender a atuar no reino. Você tem que aprender a atuar no reino. E você tem que saber qual é o seu papel no reino. E você tem que viver de acordo com a economia do reino. bem entendido em outras palavras você tem que adotar a lei do reino você tem que receber o reino o grande problema é que nós queremos entrar no reino mas não queremos deixar que o reino entre em nós para explicar também isso a maioria de nós que somos imigrantes nós chegamos no país nós aprendemos um pouquinho da língua mas continuamos a viver exatamente como nós quando nós estávamos em nossos países e nós gostamos disso porque isso é cômodo nós pegamos só aquilo que nós gostamos do país mas quando vem o assunto é pagar impostos nós continuamos sendo brasileiros muitos de nós sonegamos impostos nós não queremos nos submeter a certas leis fazemos tudo para escapar de sorte que nós nem somos americanos e nem somos mais brasileiros é ou não é verdade o que eu estou dizendo na grande maioria a mesma coisa nós aplicamos no reino de Deus nós aceitamos Jesus e o nosso conceito é para desfrutar das coisas boas que o reino tem o que o reino de Deus tem de bom quero ouvir de vocês fala uma coisa irmão Abadia promessas outra coisa diga especificamente reumar vida eterna que mais vamos lá paz que mais prosperidade que mais perdão alegria joy que mais olha só nós sabemos as coisas boas que o reino oferece não é verdade agora eu pergunto a você você sabe quais são as responsabilidades do reino agora eu vou perguntar você sabe quais são as responsabilidades do reino nós às vezes achamos que sabemos porque algumas nós sabemos e negamos e nós não desfrutamos do reino porque não entramos não obedecemos a lei do reino então veja bem quando nós oramos no reino nós temos que ter a consciência de que nós estamos no reino nós para termos as nossas orações atendidas nós temos que ser cidadãos do reino nós temos que entender que no reino de Deus tudo é possível diga isso para a pessoa que está próxima a você no reino de Deus eu vou falar para Léo que ela está sozinha no reino de Deus tudo é possível você crê nisso? você obedece isso? você obedece isso? como que nós atuamos em relação a essa lei? como nós atuamos em relação a essa lei? hã? sério? realmente? não vamos entrar em detalhes porque essa não é a minha mensagem hoje então veja bem nós precisamos saber qual é o nosso verdadeiro papel qual é o propósito meu propósito no reino então quando nós falamos de tudo isso e já falei que o reino de Deus tem uma economia a economia do reino irmãos de acordo com o versículo que nós lemos e outros ela é baseada em uma palavra chamada justiça mas o conceito de justiça do reino é diferente do conceito de justiça do mundo do cosmos do sistema presta atenção nisso o que que Jesus falou em Mateus 6 33 buscai primeiro o reino de Deus e veja a expressão a sua justiça não está falando a justiça a justiça humana ela é parcial a justiça humana é falha a justiça humana julga de acordo com parâmetros humanos agora eu estou falando de finanças abre a sua bíblia em Mateus capítulo 20 depois nós vamos voltar nesse texto aqui nós vamos ver muitos textos em Mateus capítulo 20 nós encontramos uma história foi Jesus quem contou essa história preste atenção você quer sair das dívidas olha só no versículo 1 o que é que Jesus diz o reino dos céus observe que o reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa a expressão de Mateus é o reino dos céus a expressão de Lucas é o reino de Deus mas veja bem o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha para ganhar tempo quantos conhecem essa parábola o que é que então vamos vamos resumir aqui o que que aconteceu o homem chefe de família saiu cedo bem de madrugada e ele foi fazer o que ele foi contratar trabalhadores para a sua vinha e ele encontrou alguns trabalhadores quando ele encontrou ele fez um contrato com eles vem trabalhar na minha vinha hoje e eu vou pagar para vocês e ele falou o salário aqui no versículo 2 diz eu vou dar a vocês um dinheiro por dia ou um denário por dia e é interessante aí mais à frente perto da hora terceira ou seja a primeira hora provavelmente era digamos seis horas da manhã a primeira hora era seis da manhã a terceira hora era então nove horas da manhã e nessa hora o que ele viu no versículo três outros que estavam na praça ociosos não estavam trabalhando e ele fez o que com esses homens ele chamou eles também dessa vez ele não disse qual seria o salário ele disse vem trabalhar na minha vinha e eu vou pagar a vocês o que é justo olha a justiça isso é para entender o conceito de justiça do reino aí ele saiu mais tarde e o que que aconteceu versículo cinco perto da hora sexta que hora já era é mas vamos dizer se nós começamos às seis aí a terceira hora às nove a terceira hora a sexta hora seria mais ou menos meio dia meio dia meio dia aí ele encontrou esses outros ao meio dia e disse por que vocês não estão trabalhando porque ninguém nos contratou ele disse então vem trabalhar para mim e eles foram também e ele disse eu vou pagar para vocês o que é justo agora veja o versículo oito já próximo à noite agora veja bem são três classes de pessoas tá começou na hora certa outro três horas depois e outro meio dia agora ele diz chama os trabalhadores no versículo oito para que eles recebam e eles chame os que chegaram por último primeiro para receber primeiro e aí o que que aconteceu você sabe ele pagou um denário ou um dinheiro para os que começaram meio dia chamou os outros que começaram às nove da manhã e pagou também o mesmo valor para eles e chamou os que entraram seis da manhã e também pagou o mesmo valor para eles isso é justiça de acordo com a visão do homem não agora o que que aconteceu eles ficaram revoltados como pode isso nós começamos cedo trabalhamos mais que todos os outros e recebemos o mesmo valor aí o dono da vinha falou mas isso é meu direito eu combinei com vocês que eu ia pagar esse valor e eu estou pagando o valor que eu combinei com vocês agora olha só ele diz será que eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro e é interessante eu quero que você nunca esqueça essa história porque essa história é a justiça do reino de Deus ela tem a ver com salvação mas tem a ver com finanças também e quando nós falamos de economia do reino nós precisamos aplicar esse conhecimento na economia do reino é por isso que voltando para Mateus capítulo 6 ele diz que nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma por quê ele diz em outras palavras que nós não precisamos ficar preocupados com as nossas necessidades ele diz por quê porque os gentios buscam todas essas coisas ou seja as pessoas do mundo as pessoas que vivem no sistema do mundo eles vivem buscando todas essas coisas olha só aí eu vou dizer algo aqui que vai talvez chocar você no reino de Deus preste atenção nisso é proibido a juntar riquezas você sabia disso quem levantou a mão disse que quer ficar rico não está contra a palavra eu vou explicar por quê você quer ficar rico mas no reino é proibido a juntar riquezas vai não vai eu vou explicar como daqui a pouco como você vai gastar tudo porque a ordem é essa mesmo mas preste atenção veja lá em Mateus volta para Mateus 6 olha só versículo 21 eu vou explicar por que que no reino não se pode ou não se deve ou é proibido a juntar riquezas olha só Mateus 6 21 diz assim porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração versículo 22 a candeia ou a lâmpada do corpo são os olhos de sorte que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz se porém os teus olhos forem maus todo o teu corpo será tenebroso se portanto a luz que em ti são trevas quão grandes serão tais trevas versículo 24 esse é um dos versículos chaves ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e a mamão ou em outra tradução ou as riquezas veja bem por que no reino não se deve ajuntar riquezas porque as riquezas elas nos tiram do foco do reino as riquezas tem a tendência de nos empurrar para o sistema do mundo se você tivesse hoje 500 mil dólares do nada o que você faria? o que você faria? ah pastor eu não sei eu compraria uma casa ah pastor eu não sei eu compraria uma casa mas suponha que você já tem uma casa se você pegasse um milhão de dólares na sua mão ai pastor nem fala que eu já sinto assim olha irmãos é surpreendente como a nossa vida mudaria para pior por que? porque imediatamente uma grande preocupação viria sobre a nossa cabeça primeira preocupação como eu vou manter esse milhão de dólares para eu não perder nada como eu vou fazer para saber quem verdadeiramente é meu amigo ou não é meu amigo ou simplesmente quer aproveitar do meu milhão talvez imediatamente você já diria eu não sirvo mais para morar nesse bairro não é apropriado é perigoso se meus vizinhos descobrem que eu tenho um milhão de dólares e se eles tiverem um amigo bandido eles vão vir roubar o meu milhão é ou não é verdade irmãos às vezes por muito menos nós temos esse tipo de preocupação você já viu quando alguém compra um carro novo e que ele chega no estacionamento como é que é vamos aí vocês que sabem melhor ah estaciona sozinho lá no canto é ou não é verdade por que? porque ele tem medo que alguém vai estacionar do lado vai abrir a porta e BOOM vai estragar meu carro às vezes tem irmãos que não deixam nem a mulher dirigir o carro novo com medo da mulher bater o carro porque ele acha que ele é o top driver ele acha que ele é o melhor motorista e a mulher coitada já não tem mais tanto cuidado ou seja veja como muda a situação imagine se o camarada com um milhão de dólares vai ter tempo de pensar no reino de Deus irmãos ao invés de orar ele vai procurar um consultor de finanças como eu vou aplicar o meu milhão como na bolsa de valores eu não sei ou o que que eu vou comprar 200 casas onde vai comprar como que eu vou alugar como vou fazer para administrar e tantas e tantas outras preocupações Jesus disse certo no versículo 21 ele diz assim 21 porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração então as riquezas elas nos tiram do foco do reino e elas podem se transformar em ídolos na nossa vida ele diz ninguém pode servir a dois senhores abre a sua bíblia em Mateus 19 olha só em Mateus 19 tem também algo que reforça esse conceito eu estou falando isso porque isso é o evangelho do reino e eu quero que você prospere mas eu vou te explicar algo nessa noite Mateus 19 21 olha só Jesus está tratando com um jovem ai eu sou tão fiel e o que que eu devo fazer para herdar a vida eterna não foi essa pergunta dele no versículo 16 bom mestre que farei para conseguir a vida eterna Jesus falou algumas coisas da lei e ele disse no versículo 20 tudo isso eu já tenho guardado aqui é que Jesus diz no versículo 21 disse-lhe Jesus se queres ser perfeito o que tem que fazer não ouvir vai vende tudo o que tens e faz o que e dá aos pobres e terás um tesouro no céu qual foi a atitude desse jovem irmãos versículo 22 ele se retirou muito triste porque ele possuía muitas propriedades e aí o que que aconteceu o que que Jesus falou versículo 23 então disse Jesus aos seus discípulos em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus já tentou pregar o evangelho para alguém que é rico como é que ele olha para você para que eu vou na igreja a primeira coisa que ele diz o pessoal lá só está interessado no meu dinheiro quem é o Deus dele então é o dinheiro semana eu vi um testemunho de uma modelo lá no Brasil não sei se vocês viram isso ela tinha aplicado um gel nas coxas para parecer que era bem malhada e depois de quatro anos isso começou a apodrecer dentro dela e ela foi para o hospital ficou três dias em coma quatro dias em coma na realidade ela ficou uns quatro dias em coma ela ficou uns dois meses no hospital é bom eu ouvi ela dizer quatro dias mas não vem ao caso o problema a questão é que ela nesse período do coma ela teve uma experiência com Deus ela teve na presença de Deus e quando ela então pediu a Deus uma segunda chance e Deus deu a segunda chance e ela voltou e ela se recuperou ela chegou a ter infecção generalizada ela teve a ponto de morrer mas é interessante que ela diz que ela fez tantas obras de macumbaria de feitiçaria para ficar rica para ficar famosa e ela disse assim a minha mãe era crente mas eu nunca quis ir à igreja porque eu era contra dar os 10% de dízimo mas depois que eu tive essa experiência eu percebi que eu pagava muito mais para fazerem as obras de macumba eu cheguei a dar um apartamento para fazer a obra de macumba ou seja de quem é o Deus dessas pessoas é o dinheiro irmãos é as riquezas então dentro do reino na economia do reino buscar riquezas não combina com o reino por que? porque no reino quem provê para as nossas necessidades é o rei essa é a razão porque muitos crentes estão vivendo debaixo de uma prisão financeira porque eles querem entrar no reino entraram no reino mas não se renderam totalmente ao reino parte deles está no reino de Deus e outra parte está no sistema do mundo e o sistema do mundo é a avareza não entrega o seu dízimo não oferta porque está preso está preso no sistema do mundo e de acordo com o sistema do mundo é só perecer é só morrer é só se afundar em dívidas um outro aspecto da visão do mundo é a maneira de gastar o dinheiro lembra que eu preguei domingo passado quem se lembra o que foi Júnior o que foi Júnior exatamente por que vaidade a vaidade é sutil eu acho que não está bom o que eu tenho a necessidade quem faz é a vaidade qual é a promessa de Deus buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas quais são essas coisas quais são elas o que comer o que vestir o que mais morar calçar não são essas nossas necessidades saúde mas nós achamos que nós precisamos muito mais essa não é uma mensagem que todos querem ouvir a mensagem que as pessoas querem ouvir sobre prosperidade é que você emprestará porém não tomará emprestado pastor mas isso não é bíblico é bíblico mas quando chega a hora de você emprestar o que é que você faz você só quer viver a metade do versículo tu não tomarás emprestado glória a Deus diz que eu te porei por calda oh não te porei por cabeça e não por calda diz que eu te coloque por cabeça como líder e não como o mais humilde deles por que você quer desfrutar do status de líder mas não quer prover o que o pai de família faz para sua família o que você acha de um pai de família que não provê para sua família o que você acha de um pai de família que não ele tem respeito da sua família não imagine o seu filho precisa de alguma coisa e você não pode prover para ele ou então você não prover porque simplesmente você não quer ou você não prover simplesmente porque você não quer não você vai se virar ou seja é necessário entender que para estar como líder você está na posição de provedor então riquezas no reino não é pecado mas existe um propósito ou seja a riqueza ela ela tem um problema quando nós buscamos a riqueza porque no reino não somos nós que buscamos a riqueza irmãos são as riquezas que nos buscam você sabia disso? por que? lembra de José do Egito? José do Egito era o filhinho do papai era o querido você sabe que o pai de José Jacó fez uma túnica para José que é era de várias cores e ela era larga e ela era para quem fosse o herdeiro da liderança da família e ele era o mais jovem e ele então quando ele ganhou a túnica do seu pai o que aconteceu? os seus irmãos ficaram revoltados mas Deus tinha determinado que ele seria de fato alguém que iria liderar sobre seus irmãos e o que que então foi preciso Deus fazer? Deus permitiu que ele fosse vendido como escravo e ele ficou muitos anos sendo escravo por que que Deus permitiu que ele fosse se tornasse escravo? você já pensou nisso? quantos já pensaram nisso? não pensou não? pararam para pensar nisso sabe é que nós não estamos prontos para administrar os bens de Deus enquanto não aprendermos a ser escravos de Deus qual é o conceito? ele precisou ir para a casa de Potifar administrar os bens de Potifar com fidelidade para depois ele pudesse administrar os bens de Faraó o tamanho dos bens de Potifar era muito menor do que o tamanho dos bens de Faraó e aí como ele foi fiel Deus deu uma prova mais dura ainda para ele vá para a prisão na prisão ele teve que aprender a ser fiel na prisão mas ele se tornou o administrador da prisão somente então que Deus disse agora você está pronto para assumir aquilo que eu tenho para você você sabia que isso é um princípio de finanças no reino por quê o que que José fez quando ele estava sobre o governo do Egito ele administrou o Egito de uma maneira em que o Egito estocou comida ficou rico presta atenção aí o pessoal começou a comprar comida do reino quando acabou o dinheiro o que que eles fizeram eles começaram a dar os animais como pagamento quando acabou os animais o que eles passaram a dar eles deram as terras olha só de tal maneira que eles perderam tudo tudo agora pertencia ao reino do Egito quem é que teve essa ideia José do Egito olha só de forma que nada pertencia a José do Egito tudo pertencia a faraó mas quem administrava era José e então de maneiras que José fez com que faraó ficasse riquíssimo agora quando eles deram as terras o que que José fez deixou eles morrerem de fome José falou assim agora vocês vão fazer o seguinte vocês vão trabalhar para o faraó e de tudo que vocês produzirem na terra o que que vocês vão fazer vocês vão quem sabe a história vocês vão ficar com quanto 70% 70% e vocês vão pagar 30% para a coroa olha só sabe qual foi a reação deles eles ficaram super felizes por que eles acharam que José foi hiper super generoso com eles aí o que que acontece eles ficavam felizes com 70% e faraó ficava mais rico olha o princípio de alguém que sabe o que é ser um escravo de Deus agora eu quero que você entenda esse conceito e aplique isso no reino no reino de Deus tudo é de Deus tudo é de Deus a casa onde você mora é de Deus o salário que você recebe é de Deus sabe por que porque você é do reino se você nasceu de novo tudo isso é de Deus mas Deus é ainda mais generoso do que José porque ele permite que você fique com 90% de tudo que você produz e ele diz você vai entregar só 10% agora Deus tem algo muito interessante que eu quero que você entenda o propósito do reino é prover o sustento para você a Bíblia fala em vários lugares esteja contente com o seu salário a Bíblia diz assim que nós devemos se tivermos comida tivermos com o que nos vestir que nós devemos estar com isso contentes agora o que é que vai desatar desamarrar a bênção da prosperidade do reino sobre a nossa vida abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 24 eu estou ensinando para você princípios para você sair do mundo e entrar no reino financeiramente o que que a Bíblia o que que Jesus fala em Mateus 24 o que que é sobre o que os finais dos tempos finais do tempo a volta de Jesus não é isso será que isso fala de finanças também o que que você acha olha Jesus falou dos sinais falou todas as coisas agora eu quero que você vá comigo para o versículo 42 44 perdão Jesus ele está dizendo que nós deveríamos ficar o que vigilantes certo por que porque nós não sabemos a que hora ele vai voltar correto isso versículo 44 está seguindo aí comigo agora olha o versículo 45 quem é pois o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo ou seja Jesus está fazendo uma pergunta ele está perguntando quem é o servo fiel lembra do conceito de escravo o que que José fazia na casa de Potifar cuidava de todas as finanças de Potifar Potifar não sabia nem do que ele tinha a não ser o que ele comia na mesa então Jesus está tentando mostrar quem é o servo fiel ou quem é considerado servo fiel aí no versículo 46 ele diz assim perdão no versículo 45 ele está falando que o servo fiel e prudente é aquele servo que o senhor colocou para fazer o que fazer o que está comigo aí não se estiver com sono eu paro a mensagem e continuo na próxima semana quem é o que que Deus constituiu quem é o servo foi construído aqui para que irmãos para fazer o que para cuidar dos empregados para servir os outros servos então qual é o propósito de Deus que nós façamos o que cuidemos uns dos outros é ou não é verdade então Jesus está falando aqui que esse servo é o que fiel e prudente estão com a bíblia aberta na mesma página que eu então pode falar irmãos não paga nada aí o que que acontece o sustento é para dar quando uma vez por ano a cada dois anos o tempo que precisar agora Jesus fala assim bem aventurado aquele servo que o seu senhor quando vier encontrar fazendo assim fazendo o que servindo fazendo provisão atendendo agora em verdade olha o que Jesus fala no versículo 47 em verdade vos digo que o porá sobre o que sobre todos os seus bens aqui está o segredo que não é segredo para você mudar sua vida por que porque se você entender o conceito do reino a economia do reino é para repartir eu ia falar isso mas já falou para distribuir aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos por isso por isso acumular riquezas no reino é contra o reino porque isso diz respeito a propriedade privada e no reino não existe propriedade privada no reino tudo pertence ao rei entretanto o rei ele te deixa viver com 90% do que você produz com que propósito para distribuir e o que nós fazemos com os 90% nós o que desfrutamos comemos ajuntamos agora eu vou ficar rico glória a Deus esse Deus é fiel não é isso que a gente faz sim ou não é isso que nós fazemos irmãos vamos ser sinceros aí Jesus fala agora do servo mal versículo 48 mas se aquele mau servo disser no seu coração o meu senhor virá tarde e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe e separá-lo e destinará a sua parte com os hipócritas ali haverá pranto e ranger de dentes o que é isso é o inferno irmãos vejam bem a bíblia de ponta a ponta fala sobre repartir eu ainda tenho alguns minutos eu quero ir com vocês a Isaías 58 eu quero que você tenha paciência porque eu quero que você aprenda e eu quero que você faça um teste quantos estão dispostos a fazer um teste levanta a mão irmãos olha no reino o reino trabalha com compromisso Isaías 58 presta atenção a partir do versículo 6 a partir do versículo 6 Deus está falando que tipo de oração e jejum que ele quer mas não é mas não é sobre oração e jejum que eu quero que você esteja atento ele diz porventura não é este o jejum que escolhi que solte as ligaduras da impiedade que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livres os oprimidos e despedaça todo o jugo porventura porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e quando vires o nu o cubras e não te escondas da tua carne o que você acha que Deus está querendo dizer aqui Deus não está querendo dizer Deus está dizendo irmãos ele está dizendo aqui que o que ele quer é que nós façamos o que que nós tenhamos o coração aberto para abençoar as pessoas que precisam e o que que vai acontecer versículo 8 olha a promessa então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda e se você orar o que vai acontecer no versículo 9 o Senhor vai fazer o que o Senhor vai fazer o que eu não ouvi irmãos o Senhor te responderá tu vai gritar e ele dirá eis-me aqui olha que coisa linda se tirares do meio de ti o jugo o estender do dedo e o falar iniquamente e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita e se tu arrastes nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia olha o versículo 11 olha o versículo 11 o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares áridos ou secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam você conhece alguma outra passagem da Bíblia que parece com esse texto Mateus 25 Jesus disse então direi aos que estiverem a minha esquerda apartai-vos de mim malditos para as penas eternas preparado para o diabo e seus anjos por que? porque tive fome e não me deste de comer tive sede e não me deste de beber estive nu e não me vestistes estive enfermo e você não foi ver e estava preso e você não foi me visitar e eles então olharam para Jesus e disseram mas Senhor mas quando te vimos assim Jesus disse quando vocês viram um destes pequeninos e vocês não fizeram nada por eles vocês deixaram de fazer para mim eu pergunto irmãos quantos de nós vamos dormir pensando naquelas pessoas que não tem onde dormir quantos de nós sentamos na nossa mesa para comer reclamando da comida que temos ou do salário que temos ou da casa que vivemos e lembramos daquelas pessoas que não tem casa e não tem nem o que comer é ou não é verdade será que nós estamos bem com Deus será que nós estamos fazendo tudo certinho na maioria das vezes nós estamos preocupados com quanto nós temos na nossa conta bancária quantas horas eu fiz nessa semana que tamanho que vai ser o meu cheque talvez não vai dar para pagar o cabo a TV a cabo ou então eu estou querendo aumentar a velocidade da minha internet porque enquanto eu estou assistindo o meu filme há algumas interrupções chatas ou a qualidade cai essa é a nossa preocupação ou será que nós vamos ter pneus de neve ou um carro 4x4 porque se eu não tiver um carro 4x4 não dá para viver aqui não dá sinceramente olha eu vou falar uma coisa se Deus não me der um carro bom esse ano eu desisto é? é? repartir esse é o último texto que eu quero que você veja por hoje provérbios 11 24 repartir é uma atitude dos cidadãos do reino porque qual é o propósito de Deus com os cidadãos do reino? você sabe quando Deus decidiu que nós seríamos cidadãos do reino ele tinha um propósito o propósito de Deus é que nós sejamos embaixadores do reino você já conversou com algum amigo seu que mora no Brasil que ele sabe que você mora aqui ele fala assim rapaz como é que eu faço para ir para os Estados Unidos também pode já receber essa pergunta por que que ele quer vir para cá o que você acha é melhor ele acha que aqui tem mais dinheiro não aqui tem mais dinheiro essa é a realidade não ele quer porque ele vê a vida boa aqui não é verdade tem muitas pessoas bom vou deixar esse detalhe para lá o que Deus espera é que quando as pessoas olhem para nós elas vejam o reino e elas tenham vontade de fazer parte do reino por que? por causa da vida miserável que eu levo? não porque no reino eu não sou dono mas eu me visto de acordo com o reino eu me comporto como eu me comporto como cidadão do reino eu sou respeitado como cidadão do reino por que? onde eu oro as coisas acontecem olha que maravilha por que? não importa se estou no lugar seco o Senhor está me guiando com água tem uma nuvem sobre mim durante o dia e uma tocha de fogo durante a noite olha isso não é lindo as pessoas elas tem que olhar para você não importa quanto você ganhe mas você está feliz por que? porque você não tem maiores ambições e por isso você vive feliz com o que você tem e você ainda é capaz de repartir com o que tem necessidade ele vai olhar para você que está de errado com ele que ele ganha muito menos do que eu mas ele não tem dívidas como eu ele sempre tem para repartir esse é o propósito de Deus ele tem saúde muito embora ele não tenha um plano de saúde qual é o segredo? provérbios capítulo 11 versículo 24 ao que distribui mais se lhe acrescenta e ao que retém mais do que é justo é para sua perda a alma a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido olha que a palavra de Deus irmãos é viva então eu faço um desafio para você quer mudar sua vida quer mudar sua vida financeira entre na economia do reino ah pastor mas eu não conheço ninguém todos os meus vizinhos são bem de situação comece a orar Deus a quem tu queres que eu ajude rapidinho vai aparecer ah pastor eu já ajudo oh pastor eu já ajudo as pessoas meça a sua vida financeira não meça tira faça uma medida da sua e pense será que de fato eu não posso ajudar mais mas se o senhor soubesse se o senhor soubesse a situação que eu estou se eu não falava isso pastor é dá um passo de fé entre no reino na economia do reino cinco pães e dois peixes alimenta até quinze mil pessoas que ficam saciadas e ainda sobram doze cestos de comida por que? por que alguém que levou o seu lanche esteve disposto a entregar para ser distribuído você já pensou o que você faria se você tivesse no meio de quinze mil pessoas com a cestinha de dois peixes e cinco pães eu procuraria o lugar mais escondido para comer eles eu sou esperto eu que sou inteligente eu trouxe eu trouxe para mim e os outros mas tira o chapéu para aquele rapaz senhor onde vamos comprar comida para todo esse povo seria necessário duzentos denários para comprar comida para todo esse povo Jesus disse dá-lhes vós mesmos de comer a eles olha que desafio Jesus podia fazer aparecer os pães ok vou resolver o problema aqui senhor que as pedras se transformem em pães aí está o pão não Jesus disse dá-lhes vós mesmos de comer senhor temos um rapaz aqui que tem cinco pães e dois peixes ele falou então ok coloque as pessoas em grupos de cinquenta aí Jesus graças te dou senhor mas nós temos que aprender a dar graças a Deus pelo que nós temos por menor que seja e aí agora comece a entregar e eles começaram a entregar e tirava um e tinha seis tirava dois tinha oito tirava quatro tinha mais cinco tirava três tinha sete alguém conhece isso na matemática desse mundo tem um peixe também tira dois dos dois que tinha fica três é a mesma coisa irmão é fé você já leu que Elias estava à beira de um córrego e Deus disse eu ordenei os covos que te sustentem e aí depois de uns dias o que aconteceu a água secou Deus disse levanta e vai para Sarepta porque lá ordenei uma virruva que te sustente até aí tudo bem né aí quando ele chega lá aí vai a mulher oi tudo bem tudo bem o que você vai fazer eu preciso de água ok vou buscar água para você volta aqui por favor traz a água mas traz um bolo também para mim ah meu amigo você está enganado viu porque aqui eu só tenho um pouquinho de farinha eu vou fazer um bolo para mim para meu filho vamos comer esperar a morte Elias falou o que faça o bolo mas traga primeiro para mim porque assim diz o senhor o azeite da botija não se acabará e a farinha da panela também não se acabará até que chova novamente sobre a face da terra além de ser viúva de não ter mais nada estavam em tempo de seca e de fome o que aquela mulher fez obedeceu foi lá fez o bolo era fácil você daria o pão para o pastor Lamarckx em vez de dar para a Júlia claro que não a ordem traz primeiro para mim provavelmente não não é verdade irmãos essa é a verdade e assim se cumpriu a palavra do senhor não faltou farinha não faltou azeite por que que você acha que Deus mudou por que que nós decidimos por que que nós decidimos viver uma vida tão miserável porque nós não confiamos em Deus nós confiamos no sistema do mundo você tem uma escolha hoje ou mude para o sistema de Deus e viva bem ou continue vivendo no sistema do mundo e viva de acordo com o mundo eu tenho uma prática eu falo para alguns irmãos já falei aqui eu não vou falar isso por arrogância ou por orgulho mas foi uma lição que eu aprendi com Deus fica de pé você tem a impressão que está acabando logo um dia eu perguntei para Deus e disse assim Deus por que que a minha vida financeira é cheia de altos e baixos eu devia para o banco irmãos o banco é um devorador juros aí Deus falou para mim assim me honra com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão os teus celeiros transbordarão os teus lagares olha só o que 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 Deus me diz estou falando aqui de maneira bem resumida que honrar o Senhor com os bens é honrar a Deus com os 90% que ele já deixou comigo agora dar uma oferta de primícias não é o dízimo o dízimo já pertence a Deus a nossa igreja honra esse princípio e vai continuar honrando e vai aumentar sabe por que porque quando o Senhor voltar eu não quero que o Senhor diga você simplesmente desfrutou do que eu deixei passar pelas suas mãos mas deixou os meus outros servos morrerem de fome entende o princípio aqui eu estou te dando hoje uma chave que você pode mudar sua vida poderia chamar alguém de vocês aqui e dar um testemunho de pessoas que tem feito isso e tem experimentado o melhor de Deus mas eu quero que todos vocês desfrutem isso por isso que eu ensino essas coisas porque está na Bíblia então se você começar a ganhar melhor não faça planos de ficar rico pergunte a Deus Deus o que tu queres que eu faça onde tu queres que eu ajude quem tu queres que eu ajude e Deus vai te guiar amém vamos orar pai ajude o teu povo a receber essa palavra que essa palavra entre no coração que aqueles que querem senhor estão sentindo desafiados que eles possam tomar essas atitudes faziam essas ações que estão fazendo isso daqueles que reverteram a situação da sua vida economicamente porque saíram do sistema do mundo e entraram no sistema do reino pai eu devoto tudo que tu tens deixado passar pelas minhas mãos de volta para ti te peço que tu me dê sabedoria como disse senhor aquele rei no livro de provérbios não me dê riquezas para que eu venha negar o teu nome nem me deixe na miséria para que eu venha roubar e assim difamar o teu nome mas dame o que é necessário me ajuda a ser bênção na vida de outras pessoas tanto pessoalmente como também como pastor dessa igreja e que os membros dessa igreja aprendam isso e vivam isso e que este princípio se cumpra na vida dos teus servos em nome de Jesus amém amém